Agora falar de acessórios, porque tem tudo a ver com moda, com alegria, com verão. Faltam uns meses para o verão, mas aqui em Santos, a gente já vê a primavera como o verão, né, Paulinha? É assim, né? A gente já vê, já está esquentando, a gente já acha que está chegando na nossa estação preferida. Com certeza, já começa a praia, já começa o sol, o calor. Decote, né? Mais as pessoas se mostram mais. E o acessório também, eu acho que a gente tem mais vontade de usar acessórios no verão, porque você fica com os braços de fora, então você pode colocar muito mais pulseira, mais aberto, tomara que caia, regatas, então colocar, enfeitar o colo é uma grande dica, né? No verão, pela roupa ser cavada, por tudo ser aberto, você tem mais, o corpo mostra, então você põe muito mais coisa, a gente exagera muito mais, você complementa mesmo. Agora, esse programa inteiro está falando de cor, de colorido. E é mesmo, realmente estou vendo nas peças muitas cores. Você sentiu isso na hora que você vai fazer as suas pesquisas para a compra, para a loja? Com certeza. De novo, as cores vêm muito fortes, o neon volta um pouquinho, não muito como foi na outra coleção, mas ele vem novamente, e os tons pastéis. E muita cor, muito azul, azul turquesa, muito, muito. A morena de azul turquesa, eu acho lindo. Fica lindo mesmo. Tons de rosa, estão vindo na bijuteria de novo. E a pérola? Hoje eu estou toda de pérola, você tem pérola também ali, nesse brinco. Esse brinco aqui, eu acho um charme. A tarraxinha dele é a pérola, então eu pus um pretinho aqui, a tarraxinha é a pérola, combinando com o colar, as pulseiras todas têm pérola, esse anel aqui. E a pérola tem esse ar, hoje eu coloquei renda, eu acho que a pérola tem essa coisa do romântico, do feminino. A pérola não existe nada mais feminino do que a pérola dentro da bijuteria. Mas a pérola está vindo numa jogada que você pode pôr com uma camiseta. Você pode pôr rock'n'roll, você está de jaqueta de couro, é que hoje eu acordei muito menina, muito romântica, pois ainda. Essa blusa inclusive é da JJ, que a gente mostrou hoje no programa. Mas você pode pôr uma pegada bem rock'n'roll com a pérola também. Com certeza, você pode pôr uma pérola, uma camiseta com uma estampa, rock'n'roll, qualquer coisa, e a pérola quebra. A pérola deixa mais menina a peça. Mais feminina, né? Agora, quando a gente compra alguma coisa, a gente compra porque gostou, não dá mais para ser descartável, né? Porque depois você não encontra mais para substituir, né? Não, não dá mesmo. Tem que ser coisas, até em todos os sentidos, até para a mulher ficar mais sensual. Você vai lá, JJ, compra uma lingerie. Se você não estiver com brinco, acabou, não resolve. Você está com uma camisa básica. Se você não tivesse com esse maxi colar lindo... Que é colorido, que é uma linha meia étnica, tipo, é uma peça assim, acabou. Eu estava de camiseta. Agora, o maxi colar é uma coisa que veio na coleção passada, mas agora parece que está mais forte ainda, né? Ele veio na passada, e no inverno ele deu uma... Acalmou um pouco, ficou um pouco mais longo, e agora ele voltou com tudo. É mesmo porque no inverno a gente se fecha mais, né? Então, às vezes não tem a possibilidade de usar. Não, porque você põe uma gola, você põe... É diferente. No verão, não. E quando a gente fala em qualidade de peças, para você tomar cuidado quando você comprar uma bijuteria, você compra uma bijuteria de uma qualidade, a pedra cai, pronto, perdeu todo o encanto, né? A pedraria é uma coisa que vem forte nas bijuterias, né? Vem, a pedraria vem forte, tanto nos colares de pedra mesmo, inteiro de pedra, mas a pedra natural, a pedra bruta, ou até mesmo chatom, com cor, isso vem muito forte. Muito forte. Agora, tudo. Quando a gente fala em acessórios, é lógico, a gente cai nos brincos, os colares, pulseiras, mas aqui você tem tudo. Tem as coisas para o cabelo, tem handband, tem tiaras, tem os cachecóis, enxarpes, cintos, bolsas, é tudo para você... Na verdade, são os detalhes. É o acabamento da produção é aqui na Paula Dias, Biju. Com certeza. E coisa de cabelo está muito em alta. Headbands, coquete, para fazer coque, para fazer... Você faz uns coques que mostram... Aliás, é uma dica legal seguir a Paula Dias Biju no Instagram. Como está no Instagram? Porque o meu já vai direto? Paula Dias Biju. Tá. Não tem online nada, né? Paula Dias Biju no Instagram, porque toda hora ela posta a novidade da loja, as peças que vão chegando, você pode fazer encomenda para ele, porque eu vejo as pessoas gritam, eu quero essa, a pessoa faz isso. A loja aqui é pequena, mas vocês não têm noção, você tem noção de quantos itens você tem aqui? Porque você é louca, né? Um pouquinho eu acho, às vezes, às vezes eu acho que eu sou. Muita coisa, você tem noção ou não, né? Não, mas eu acho que mais de 5 mil itens. Mais de 5 mil, né? É muita coisa mesmo, assim, toda hora até ela está abastecendo, porque ela está em contato direto com essas designers, então toda hora elas abastecem, então tem que vir aqui. A gente fica nessa esquininha, gente, né? A Paula Dias fica aqui nessa esquininha do Supercentro, então entrando ali pela Oswaldo Cruz, você já vira aqui, já é facinho, bem no miolo aqui na pracinha, vocês encontram. A gente sabe onde é, procura no Instagram que a gente mostra o caminho. Vai mostrando, vai mostrando o que vocês acham aqui. Tá bom? Obrigada, Paulinha, adorei. Logo, logo a gente vem mostrar mais coisas aí quando chegar perto do verão, o que vai esquentar mesmo. E aí E aí I swear that I would mean it